Aaaaaah, ganhei! E eu tava com o alvo, tava bom? Eu ia pra você fazer o papo, né? É todo isso, ô! É minha chave, né? E ela é minha chave, né? E ela é minha chave, né? É minha chave, né? Não tô crescendo, não dá-se assim, tô com a minha paga Seja tarde, já já tem por fazer só que esperar E no meu escoço, você acha que desejei o papo, né? Não vou acreditar E sabe que eu tenho vontade Do prazer, aquele do que ele sabe Às vezes, tá lá pra mim a pensar Às vezes, esse é o papo, né? Só pra mim, só pra dar E com vossas coisas que eu sou me encantado Quer dizer que é só que não vai dar Que sou bem que vossas fofinjas E desde que eu sou o papo E nunca vai ter que espirar Ansonz está ficando bem No seu prazer, meu filho Que você, com a bicicleta, seu dia É ele que pretende Davi és o Beam Alicia окνα no seu sumo Aleluia Ah não só pra mim a minha pena Vousa fofinjas E você, quando se encontrou dentro, o que você vai nos precisar? Fogo no ar, o que você encontra? Não está desprezo, eu vou lhe dar uma vez De qualquer jeito, eu vou lhe dar uma vez Eu tenho quem tem mais, sempre o olho atrás Eu não consigo, eu vou lhe dar um pouco, eu vou lhe dar uma vez Quando se encarar na sensualidade O que eu faço obwohl, eu vou lhe dar uma vez Eu não consigo, eu vou lhe dar uma vez Eu estamos a years Os céus que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu rei e sabes Às vezes dá pra lá me alcançar Eu sou essencial, eu sou a rei e sou a lutar Tu achas que eu tenho vontade Por isso eu tenho ação pura verdade Mas eu tenho um paciente que eu tenho que dar Eu sou o único que eu tenho que explicar Eu sou o único que eu tenho que explicar E você pode se encontrar bem De fazer aquilo que eu tenho que explicar Por um bom bom, a você me guarda É a nossa primeira vez que você me guarda E você pode se encontrar bem De fazer aquilo que eu tenho que explicar Por um bom bom, a você me guarda E você pode se encontrar bem De fazer aquilo que eu tenho que imaginar A pra lá me alcançar A nossa primeira vez que você tem um carro Você tem um tempo pra garanteir Se você fez um tempo pra garanteir Ou no banco do trem Ou em cima do capô A nossa primeira vez que você tem um carro Você tem um tempo pra garanteir Se você fez um tempo pra garanteir Ou no banco do trem Ou em cima do capô Aplausos Aplausos